Olá, meninas e meninos! Estou dando uma passadinha por aqui pra mostrar pra vocês alguns trabalhos que nós já fizemos aqui no nosso canal. Aproveita, entra aí no nosso canal, dá aquela navegada básica que você vai encontrar muitos modelos de bolsas e de outras peças de costura criativa muito bonitas. Eu tenho certeza absoluta de que vocês vão gostar. Pra você que está chegando agora, aproveita pra se inscrever no nosso canal, deixa seu comentário. Pra você que já é inscrito, minhas queridas e meus queridos, eu agradeço do fundo do meu coração a atenção de vocês para com o meu trabalho. E é isso aí, vamos dar uma olhada nas nossas peças, vamos aprender, vamos costurar e vamos ganhar o nosso dinheiro. Essa bolsinha meia lua, gente, está disponível no canal, inclusive a aula com molde, não deixe de fazer. E logo, logo, pessoal, nós teremos o passo a passo dessa bolsa feita em algodão cru, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Não perca, fiquem de olho, porque logo, logo nós teremos a aula dessa peça, que eu tenho certeza que vai ser campeã de venda aí no ateliê de vocês. Minhas queridas e meus queridos, até o nosso próximo encontro. Minhas queridas e meus queridos, até o nosso próximo encontro.